Os Mórdobos Discutidos Os Mórdobos Discutidos São Panteras Cor-de-Rosa Daquela forma vestidos São Panteras Cor-de-Rosa Camisa tão formosa Vieram ao nosso redor De camisa tão formosa Vieram ao nosso redor Antes a Panteras Cor-de-Rosa Se fossem Maricas Piós Antes a Panteras Cor-de-Rosa Se fossem Maricas Piós E grandes mordomos os ossos São como peixe para a sartã E lindos mordomos os ossos São como peixe para a sartã E outros arrematam ossos Para a sapa de amanhã E outros arrematam ossos Para a sapa de amanhã Que camisas amaricadas Que fazem um feio painel Que camisas amaricadas Que fazem um feio painel Todas elas foram compradas Na ilha de São Miguel Todas elas foram compradas Na ilha de São Miguel Oh Fábio Oh Fábio tu nem precisas De deixar aqui essa nota Oh Fábio tu nem precisas De deixar aqui essa nota Mais bonitos do que as camisas Só os calções do Pelota Mais bonitos que as camisas Mais bonitos que as camisas Só os calções do Pelota Mas o Clara já o avisa E faz cantiga ao resme E o Clara já o avisa E faz cantiga ao resme Há alguém que mesmo sem camisa É sempre maricas na mesma Com camisa ou sem camisa Há quem seja maricas na mesma E pobre da ilha terceira Isto já é um caso comum Pobre da ilha da terceira Já é um caso bem comum Dizem tem maricas quantos queira Vens para cá fica mais um Tem maricas quantos queira Vens para cá e fica mais um E que o povo tome nota Para quem arremata ações quer Que todos tomam nota Para quem arremata ações quer Mais o povo e o plota Arrematava a mulher Mais o povo e o plota Arrematava a mulher Plota de ideias fraternas Que é a alegria do serão Plota de ideias fraternas A alegria do serão Vejo que tem umas pernas Boas para a exposição Boas para a exposição Vejo que tem umas pernas Boas para a exposição Fazem para o plota Fazem para o plota quadras ricas Que o povo aqui está a ver Para o plota fazem quadras ricas E o povo aqui está a ver Mas quem é este maricas Mas quem é este maricas Que eu também quero saber Mas quem é este maricas Que eu também quero saber E o plota deixa dizer Que este som canta e a rota E o plota deixa dizer Que este som canta e a rota E as tantas porque quer ver E a pilota do pelota E a pilota do pelota E as tantas porque quer ver E a pilota do pelota Pelota da ribeirinha Que anima-se este serão Pelota da ribeirinha Que a mulher chamou a atenção Ai, mas que linda perninha Para a mijeira de um pão Mas, ai, que linda perninha Para a mijeira de um pão A mulher aqui veio fazer Um papel e acho bem A mulher veio aqui fazer Oh, bom papel e acho bem Veio ao marido dizer Que hoje não há nada pra brincar Veio ao marido dizer Que hoje não há nada pra brincar Eu já vejo que fico louca A sua santa mulher Eu já vi que fico louca A sua santa mulher A pilota pode ser peca Mas é só andar quem a quer A pilota pode ser peca Mas é só andar quem quer E as mulheres E as mulheres são umas e estepores E desde que a tua apareceu Se quiseres se quiseres Se quiseres uma só se fores E para graça um parto do meu E ela disse-lhe outra vez Que o amor está em chama Que o amor está em chama E que ele hoje vai dar três Mas são voltinhas na cama Mas são voltinhas na cama E que ele hoje vai dar três Ela vai ter esse intuito Pra não perder sua fama E se ele refilar muito Dorme debaixo da cama E se ele refilar muito Dorme debaixo da cama Ela diz que tu bem apostas E que bom marido és E que bom marido és Ela diz que tu bem apostas E que bom marido és E ela diz que o que mais gostas É com sequinhas nos pés E ela diz que o que mais gostas São com sequinhas nos pés E se pra casa forem grossos E tu mais a tua senhora E se pra casa forem grossos E tu mais a tua senhora Ainda vais voer os ossos Que te deram Não lida agora Já atingimos a frota Porque brincadeira a gente quer Já atingimos Já atingimos a frota Porque brincar a gente quer Agora palmas para o pelota E para a sua mulher Agora palmas para o pelota E para a sua mulher E para a sua mulher O pelota O homem fino É o homem de bons valores O pelota O homem fino Ó mãe de bons valores Viu as vacas do Zé Albino Pois a pegarem os pastores Viu as vacas do Zé Albino Pois a pegarem em pastores E agora E agora digo aqui Para o povo que bem conforta E agora eu digo aqui Para o povo que bem conforta A senhora espera por ti Coitado Coitado não te fecha a porta Ela logo espera por ti E para ti abre sempre a porta Para a tua esposa que é mãe Eu digo aqui no meio da rua Minha tua esposa que é mãe Digo aqui no meio da rua Feliz de um homem que tem E uma mulher como a tua Feliz de um homem que tem E uma mulher como a tua Pelota para ser verdadeiro Já vou me tornar molho Pelota para ser verdadeiro Já vou virar o molho O Carlos está solteiro É melhor abrir-se o olho O Carlos está solteiro É melhor abrir-se o olho Eu vou sair deste posto E dizer adeus em toda a linha Eu vou sair deste posto E dizer adeus em toda a linha Aquele que teve o gosto De nascer na ribeirinha Adeus povo da ribeirinha Adeus povo da ribeirinha Que encontro à minha frente Adeus povo da ribeirinha Que eu encontro à minha frente E a Virgem Santa Rainha Abençoa toda a gente Que a Virgem Santa Rainha Abençoa toda a gente Boas noites a quem vem E aqui já tem a tardinha Boas noites pra quem vem E aqui está desde a tardinha E pelo orgulho que eles têm De ser sota ribeirinha Pelo orgulho que têm De ser sota ribeirinha São Mateus do mar não teme Porque hoje não esteve sozinho São Mateus do mar não teme Porque hoje não esteve sozinho Teve São Pedro ao lame Indicando-me o caminho Teve São Pedro ao lame Indicando-me o caminho Ao lado da vossa igreja Na estrofe de Randeira Ao lado da vossa igreja Na estrofe de Randeira Peço que São Pedro esteja Na mesa de cabeceira Peço que São Pedro esteja Na mesa de cabeceira Vê para o meu torrão de mel Que é bastante terra minha Vê para o meu torrão de mel Que é bastante terra minha Mas levo para o meu torrão de mel O povo da ribeirinha Mas levo para o meu torrão de mel O lindo povo da ribeirinha Quando tu fores de carreira Não ponhas só Miguel no fundo Mas diz lá que a ilha terceira É a melhor ilha do mundo Mas diz lá que a ilha terceira É a melhor ilha do mundo E se saíres daqui um dia E não bateres no fundo E se saíres daqui um dia E não bateres no mundo Vai dizer a Santa Maria Que a terceira é a melhor do mundo Vai dizer a Santa Maria E a terceira é a melhor do mundo 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 E a terceira é a melhor do mundo A terceira é a melhor do mundo Amém